Música Dada de... Música 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 Já ometam Música Já pague daqui Música Oh, 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 oh. Oh, oh. Mas, eu tenho que começar, Khanci. Eu sou o que eu faço com isso. Eu estou comendo. Eu estou comendo tudo. Mamãe, isso é o meu pai. Ah, então eu tenho que ver com isso. Eu vou ver com isso. Dada? Não, não. Papu, o que é? Eu vou comer o meu filho. Você não comeu? Sim, eu comeu. Ok. Ok Ajit, sentiho Eu me desculpei por isso de novo Eu me desculpei a casa em casa Não há nada, nós também temos que fazer boda. Diga uma coisa. Diga uma coisa. Aham, então? Então, eles estão chegando ao lado da casa. Então, eles estão chegando ao lado da casa. Não, eles estão chegando. Quem é que eles estão falando? Assim, não há algum problema em casa? E aí a melhor o 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